Aí galera, R$ 323,35 com apenas 12 viagens e são meio-dia e 16. Conta pra gente aí, quanto que você consegue fazer até ao meio-dia na sua cidade, beleza? E aí, o resultado tá bom? Pra mim o resultado tá bom pra caramba, mas acredito que melhor vai ser no final do dia. Então galera, R$ 559,48 mais os R$ 36,50 da 99, totalizou aí R$ 596 praticamente trabalhado hoje. São exatamente 8 horas e 48 minutos e o motorista de aplicativo rodou 265 km pra fazer esse valorzinho aí. E aí eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês acharam desse valor. Tu, por mim, Denis de Paula, motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro, trabalhando com Black e Comfort. Beleza? Tamo junto.